E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso caminho para as ranqueadas. O que que é isso? É o RDR, eu acho que essa sigla talvez já existe, eu tenho copiado de alguém, mas enfim. É o Road to Ranked, caminho para as ranqueadas, num MOBA. Pra quem não sabe, eu gosto de MOBAs e o porquê que eu estou jogando este MOBA em específico. Primeiro, eu joguei ele, achei ele lindo pra caralho, ele é muito bonito. Segundo, as partidas acabam muito rápido, a partida acaba com uma média de 20 minutos, então isso é muito da hora. Eu tô gostando pra caralho do universo Blizzard, desde que eu tô jogando Hearthstone, então o Heroes of the Storm, que é também um jogo da Blizzard, tem um universo bem bacana. Eu ganhei, lembra que eu falei que eu ganhei presente do Daniel, que é representante de relações públicas da Blizzard. Ele me deu 4 heróis pra começar no jogo, então eu tenho esse brother aqui, opa, caiu, peraí gente. Eu tenho esse comandante aqui, e ó, já vai começar a partida, depois eu mostro, mas eu ganhei vários, inclusive esse anão e a skin que estão aí no jogo. Vamos para a partida, vocês estão vendo agora, estamos no mapa do deserto, pessoal. E é o seguinte, mobinha, como vocês sabem, esse aqui é um MOBA muito básico, muito simples e muito rápido. O que que tá acontecendo aqui, gente? Ah, é o Goblin do dinheiro, caralho, eu não vi que ele tava ali, eu preciso matar ele, é a missão do dia. A gente vai vir aqui, eu tô de guerreiro, cara, eu vou, na real, eu vou tentar por enquanto, eu acho que eu consigo, vamos ver se alguém vai vir comigo. Vem um brother comigo aqui, acho que vai todo mundo na bot, deixa eu ver. Mano, é o seguinte, vamos lá, vamos aqui, ó, primeiro, eu vou colocar isso aqui de marca primeiro. É o seguinte, é um MOBA muito simples, eu vou começar colocando aqui, peraí, eu preciso, eu preciso ao mesmo tempo que explicar. Ah, a dano da sete pitosa aumenta ao atingir um herói. Tá, eu preciso aumentar ao atingir um herói, reduzir a velocidade da... Hum, tá. Eu vou pegar o martelo infundido. É o seguinte, qual que é a parada aqui desse jogo? A gente já começa, qual que é a diferença dele, principalmente para os MOBAs? O mapa é muito importante, né, o mapa dos MOBAs também é importante, mas é que o mapa aqui muda, certo? Então, o mapa é muito importante, ele é extremamente cooperativo, não tem, por exemplo, aquele negócio de, ah, quem der o last hit ganha mais. Opa, temos problemas aqui. Ai, cacete, vacilei, vacilei. Eu acabei de perceber que eu me confundi com o tipo de herói que eu tinha pego, eu pensei que eu tinha pego o outro, enfim, eu peguei o anão, ok. E qual que é a parada? O jogo ainda tá numa fase inicial, né, então ainda tem muito o que melhorar, muita coisa pra otimizar, Mas é isso que é mais legal, o fato dele tá começando a ter poucos heróis, faz com que a gente consiga conhecer todos os heróis, assim que eles forem adicionando mais, a gente vai manjar bem dos heróis que já existem no jogo. Tô eu, de guerreiro e um brother de AD Carry, né, de atirador, então juntos a gente vai conseguir aqui até que segurar bem essa lane, do outro lado também tem a mesma escalação mais ou menos. Ele vai tentar ir pra cima, a gente vai tentar também, não vai não, deixa eu vir pra cá, dar um ataque com o W, beleza. Mano, olha que jogo, olha que MOBA bonito, velho, olha a distância que a gente consegue ficar e tal. Enfim, o que que é bacana nesse jogo? O mapa é muito influente, então a gente tem que saber o objetivo de cada um dos mapas, então toda partida é diferente. Tem mapa que seu time vai se jogar muito melhor do que outros, liberou, liberou o primeiro, a gente precisa dominar isso aqui. Dominar isso aqui é muito difícil, quanto mais tempo a gente fica aqui, ó, mais esse negócio aqui vai atirar nos inimigos. Eu vou ficar desviando desse brother aqui, mano, eu não vou conseguir segurar essa porra sozinha. Pior que eu vou ter que ficar porque o cara meio que me abandonou aqui. Beleza, dá pra ficar atordoando, aí, boa, chegaram. Quanto mais inimigos a gente matar dentro dessa marca, por exemplo, tem essa marca aqui no mapa, e ele tá atirando já na torre e no portão dos caras. Então a gente não necessariamente... Opa, olha aqui, ó, agora fodeu, agora fodeu porque eu vou apanhar aqui se eu não ficar ligeiro. Jogar o machado nele, beleza, desmaiamos, senta o cacete nesse aqui. Ótimo, beleza. Não pode sair da área, vocês tão vendo que quando eu fico na área ela fica azul? E aí essa torre começa a trabalhar pra gente e derrubar a base dos caras. O que facilita muito também é que não existe build de objetos, né, loja nesse jogo. É somente a build de skill do personagem. Deixa eu ver o que eu consigo aumentar. Aumento dano com estruturas tropas, heróis de munição, ok. Trovada de explosão na vez. Eu vou pegar, eu vou investir na skill Q do meu, que é a skill mais básica, que é a marreta. Que ele arremessa a barreta. Aí, ó, deu a sequência de raio. Beleza, meu time dominou as duas torres. Depois que a gente dominou as torres caem, né, elas afundam. E a gente pode começar avançando. A torre, só esse tempo que a gente dominou, ela derrubou um muro aqui desse cara, né. Esse mapa é muito da hora, é um dos mapas que eu mais gosto. Dos adversários, então a gente consegue agora avançar melhor. Uma coisa muito legal que tem também aqui é montaria. Então quando você tá longe do combate, né, você não precisa caminhar por muito tempo pra chegar na treta. Filho da puta, me pegou. Deixa eu dar um jump aqui pra fugir dele. E arremesso de martelo aqui, errei o martelo, ok. Montaria, quando você aperta o Z, você pega uma montaria, né, ó. Que nem o meu tem o cavalinho, você fica bem mais rápido e se locomove bem mais rápido. Cara, o jogo tem diversas características bem legais. A comunidade é bem pouco tóxica e a Blizzard tá bem de olho nisso. Pra não deixar que a comunidade seja muito tóxica. A comunidade tóxica é aquele cara que se você perde, ele vai te xingar e tal. Obviamente que tem, como todo MOBA tem. Mas é bem pouco. E é um joguinho bem agradável, tá todo mundo aprendendo. Então, assim, esse negócio do fato de ser cooperativo, então não tem muita aquela gana pelo last hit, sabe. É bem tranquilão nesse ponto. Os caras pegaram essa base aqui, mas foda-se porque a visão aqui não vai interessar tanto também. Ok, eles... Ó, vamos lá embaixo. Então vamos tentar dominar isso aqui. Vai meu brother atirador aqui. A gente vai tentar dominar essa bagaça juntos. Ok, dominão. O ponto de visão é nosso. Amplia a nossa visão aqui pela jungle, né, pela floresta. E é menos chance da gente ter emboscado. Ah, agora que eu vi que tá rolando teamfight aqui, e eu tava mega distraidão ali em cima. Então eu deixo aqui pra baixo, mandar uma sinalização. A gente vai chegar com tudo aqui. Deixa eu já chegar arremessando martelinho na galera. Tordoei, já dei aquele sustinho. Ok, a gente ganhou nível. Cara, toda vez que você der, acho que é dois ou três níveis, o time upa junto. Isso também é bem legal. Obviamente se você estiver participando, se você estiver parado longe da batalha, não. Mas se você estiver participando, você upa junto. Todo mundo upa igual. Eu vou pegar a seta perfurante porque eu tô investindo no quê? Esse cara aqui, ele achou que ele ia chegar aqui botando moral, e ele se fudeu. Vou pegar ele aqui, ó, pulando. Peguei, boa. Beleza, matamos o muradinho dos caras, ele tá com o mesmo personagem que eu. E a gente... Mano, na verdade as skills vão influenciar bastante como é que vai ser o seu personagem na partida. Mas no geral o muradinho ele é tanque e tal, né. Ele tem a ult dele de tanque também, ele atordou. Então ele é um cara pra puxar a primeira porrada. Tô aprendendo a jogar ainda, não sou muito bom, como vocês podem ver. Mas por isso que se chama Road to Ranked. Porque eu vou aprender e vocês vão aprender junto comigo, né. Eu tô tentando convidar um pessoal, acho que o Montalvão vai jogar comigo porque ele também joga. O que eles estão chamando aqui? Ih, caralho, é aqui que tá o negócio. Deixa eu pegar minha montaria. Pra chegar ali mais rápido e ajudar o pessoal a dominar esse negócio aqui. A gente vai atordar o grandão. Beleza, meu martelo tá dando muito dano em estrutura, isso é bom. Ó, levantamos. Vai começar já a derrubar a primeira torre da defesa deles. E é bom porque assim, mano, eu tô forte pra caralho. Eu tô dando 480 de hit com o meu martelo. E o Q recupera muito rápido. E além do Q, o Q tá recuperando minha mana. Então assim, mano. Zerou eu posso usar essa porra. E eu tô com o assassino do time aqui. Esse maluco que tá comigo aí. Esse personagem é muito bom. Aí, Lildin, alguma coisa assim. E a gente já vai aqui ajudar ele, ó. Beleza. E agora o nosso negócio aqui vai mandar carga nos adversários. Estão precisando de ajuda ali, eu já tô indo. Eita porra, derrubaram a nossa primeira base. Beleza. Derrubamos? Vamos pra cima aqui, vamos ajudar porque o bagulho tá louco aqui no meio. O que tá acontecendo aqui, gente? Os caras são loucos, mano. Tá rolando mó... Opa! Ih, errei. Caralho. Ih, errei de novo. Cacete! Travei na parede, mano. Que vacilo. Deixa eu melhorar um talento. Bom, eu posso pegar apagão com um baita de um porradão. Ou avatar pra tancar. O avatar é meu R, é minha ult, né? É meu ataque mais forte. Cara, se vocês não manjam... Se você não tem o básico do MOBA ainda, assim, dá pra jogar. Porque o Hero of the Storm é bem simples. É bem gostosinho de se jogar. Filha da puta. Peguei dois danos ali, ok. Deixa eu dar uma martelada aqui. Essa minha martelada do W pega na área. O meu Q, como vocês viram, atira aquele meu martelo. Que é a base da minha... Da minha build, né? Tem uma martelada forte e atordoante. A gente vai conseguir botar uma pressão aqui nos caras, mano. Beleza. Um pulou pra cima de mim. Eu me afastei. Quando nossas tropas chegarem... Ó, boa, cara. Na moral, acho que eu vou tancar. Eu preciso mais de tropas. A hora que nossas tropas chegarem aqui, eu vou ultar e quero tancar. Bora. Vamos, vai. Nossas tropas chegaram. Agora a gente pode derrubar tudo aqui. Ó, ultei, ó. Fiquei gigante. Olha o meu estado agora, ó. Virei um gigante. Leg, olha que bagulho louco. A gente vai derrubar a torre dos caras agora de qualquer jeito. Ih, vou morrer. Caralho, abusei no tanque. Me fudi. Vacilo, morreu. Eu fui o primeiro, não. Eu fui o segundo a morrer do meu time. Mas eu tô bem. Eu fiz cinco abates. Então eu tô até aqui positivo. E a minha função ficou claramente decidida aqui que eu sou tanque. Os caras tão com dois tanques e um suporte. E eu sou o tanque do meu time. E acabei não suportando a treta. O respawn varia também de acordo com o nível do seu personagem. A parte legal é que a gente já respawna com o... Ó, chegou. Chegou as torres. Eu vou aproveitar o bot aqui. O bot tá dominado. Então eu vou nessa aqui. Ó, eu tô a caminho dessa. E eu vou mandar os caras virem nessa aqui, ó. Então eu vou naquela ali só pra tentar segurar, pra ajudar. Pera aí, alguém tá puxando aqui ou não? Não, eu vou puxar sozinho. Beleza. Eu aguento o tranco sozinho aqui. Porque como eu já falei, eu sou o tancão. Eita, fudeu. Mas eu não aguento dois pra cima de mim, não. Eu vou sair. Vou deixar ele pegar ali o cara. Ó, agora a gente vai pegar aqui, ó. Ai, cacete. Tá, agora ele tá batendo em mim. O negócio ficou azul de novo. Eu preciso dar aquela de brada aqui. Tanto nele quanto no meu inimigo. Cacete. Bate nele, amigo. Bate... Opa, boa, garoto. O meu assassino chegou ali com tudo, mano. Peguei, 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 peguei. Ai, cacete. Me fudi. Ah, não, 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 não. Rodei, 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 rodei. Deixa eu avisar que tem perigo. Beleza. O nosso assassino chegou ali. Eu vou dar uma câncer nesse brother. Vamos atordoar esse parceiro. Me fudi, mano. Eu não vou aguentar, não. Eu vou usar a trovoada me curar. Eu acho que vai me ajudar bastante por enquanto. Tá. Eu vou tentar dar hit nesses grandões aqui. Matei, ganhei experiência. Chegou nosso time aqui pra ajudar. E a torre tá mandando bala aqui. A gente já tá derrubando a última defesa deles. A partida tá com menos de 10 minutos, como vocês podem ver. Então tá uma partida tranquila. Deixa eu dar uma martelada de longe aqui pra já derrubar. Dominamos a base. A base é nossa. E aí a gente heala também. Velho, o jungle do jogo é muito legal também, mano. É muita coisa pra explicar, né, velho. É difícil pra cacete explicar. Mas com o tempo, eu acho que se você jogar também, o jogo é de graça. Então eu até recomendo que você jogue. Mano, foda-se. O tapa sendo desse trouxa aqui. Só pra apavorar. Eu quero que ele fuja. Na real, eu quero que ele fuja. Ih, cacete. O cara botou uma barreira aqui na minha frente. Eu que vou fugir dessa porra. Você é louco, parça. Vai, vai, vai. Atordou ele, atordou ele. Beleza, atordou ele. O cara, consegui fugir. Beleza. Dentro da base, a gente tem umas fontes curadoras e tal. Então tem muita interação com o cenário. Isso eu acho bacana pra caramba também. E a gente vai tentar levar aqui. Eu vou tentar dominar uma jungle. Apesar que não precisa que o meu time já vai ganhar. Mano, bem dificilmente a gente perde. Mas eu vou tentar pegar uma jungle aqui. Por quê? Eu dando uma cancer nessa jungle aqui. Quando a gente mata a jungle, o que acontece? A gente não ganha buff. Esses caras que eu matei aqui no acampamento, esses mercenários, né? Que nem eles chamam no jogo aqui. Eles vão ajudar meu time. Então, isso aqui é muito legal, sério. Vocês podem ver que eu dei dois hits ali. Pá, dei mais um aqui. Vou pular no meio. Rapidão eu vou matar a jungle. Veio um assassino ainda pra ajudar. Na verdade a função não era minha. Eu sou tanque. A função era desse cara que veio me ajudar. Você fica um pouco de uma jungle. Dominei a jungle. Os quatro mercenários vão aparecer aqui no caminho que eles vão fazer. E eles vão atacar os caras lá na base. Eu vou passar numa fonte curadora. Não, não dá. Ainda não deu tempo. Beleza. Dá pra subir. Dá pra avançar. Vamos pegar a minha montaria. E vamos avançar, né, Lex? Dominamos mais uma torre aqui. Tem mais uma jungle. Ah, não. Mas aqui é boss. Eu não vou aguentar com o boss, não. A gente vai chegar... Ih, caralho. Eu vou chegar por trás dos caras aqui, ó. Eles não estão esperando esse ataque aqui, não. Beleza. Pegamos aqui. Estamos dando porrada pra caralho. Não dá pra entender muito o que está acontecendo. Eu estou levando tiro para a porra. Abate duplo. Beleza. Nossa, o assassino ali fez a parte dele nessa parte. Mano, abate triplo, velho. Vai ter um abate quadruplo ali, ó. Vai ter um quadra kill. Uh, não teve por muito pouco. Mas beleza. Já estamos furando aqui a última etapa de defesa dos caras. Eu vou tancar. Vou virar aqui o gigantão pra tancar essa torre deles. Ih, mano. Não vou tancar não. Tá foda. Tô levando tiro aqui, velho. Vamos lá. Machado neles causa dano extra. Imponência, ataques básicos. Eu vou colocar... Eu quero atordoar mais os caras, mano. Essa é a minha intenção por enquanto. Vou me afastar um pouco. Eu tô levando dano pra caralho. E acabou o meu avatar, né? Então eu perdi a minha... Minha força extra. Meu brother aqui tá levando tiro pra caralho. A gente vai jogar o martelo. Ai, ri, cacete. Atordoei com o meu salto. Agora corre. Corre, parça. Corre, parça. Corre, parça. Fudeu, fudeu, fudeu. Deixa eu atordoar aqui o Zé Ruela. Atordoei. Puta, mas ele tá com... Com a porra do avatar também. O avatar é forte pra cacete. Uh, uh. Os caras tão focando em mim, mano. Eu preciso ser curado. Beleza. Mano, é da hora que é um MOBA frenético, velho. Como vocês podem ver, tipo, não teve muito aquele tempo de... De farm, tá ligado? É tudo muito rápido. Sai daqui, filha da puta. Beleza, atordoei ela duplamente. Conseguimos abater a mina. Nós quatro aqui contra dois. Tá dando pra segurar. Mas tá feia a coisa aqui. Vai tá apertado. No meio da galera. Dá uma marretada. Dei dano pra cacete. Eu queria pegar aquele cara ali, mas vai ser difícil. Não, não vai não. Peguei. Beleza. Só pra atordoar ele, dá uma canseira. A gente corre aqui pelo meio de novo. Dá mais um W. Dano em todos os minions. O bagulho é louco mesmo, doido. Vamos tentar ajudar aqui, ok? Mano, tamo indo bem, galera. É a nossa primeira partidinha aqui. O nosso road to rankage, né? O nosso caminho para as partidas não que... Ih, rapaz, aqui é vitória, hein? Se a gente dominar esse templo aqui, é vitória. Já era, ó. Veio três aqui. A gente vai derrubar rapidão. E já estamos batendo, ó. Já derrubamos uma das últimas torres dele. O Nexus dele já tá à mostra. Vamos derrubar a segunda agora. Derrubando a terceira. Quando a gente ativar isso aqui, a gente bate direto no Nexus. Quer dizer, sem dor de cabeça nenhuma. Eu tava levando o hit aqui, não vi. Mas já voltei atordoando já. Deitamos mais um. Os caras vão tentar atacar a gente aqui, mas não vão conseguir. Essa é a meta que eles não consigam, né? Tá, eles conseguiram segurar o nosso ataque, pelo menos. Mas a gente já derrubou a torre central deles, que acho que era o grande objetivo aqui. Peguei meu avatar. Tô gigantão. Não que isso resolva muita coisa. Consegui matar um ainda antes de morrer. Vocês viram? Eu pulei a treta ali. Pulei pro cara do lado. Matei ele. Encerrei. E estamos voltando. O templo aqui ainda é nosso. A gente acabou vencendo a batalha. Tá atirando na última torre deles, ó. E vai dar uma sequência de raio, provavelmente, agora. A sequência de raio vai vir agora. Vai derrubar isso aqui. Já era. Só falta o nexus dos caras. A gente tá gerando super tropas, que são esses negócios, essas catapultas, né? Móveis. O pessoal está subindo agora pela top lane pra tentar pegar aqui mais essa torre. Se a gente pegar isso aqui, a gente ganha, né? Acho que essa é a intenção. Eu preciso de 20 segundos pra respawnar. Meu time tá com um a menos, ó. E os caras tão só faltando um... A gente tá com dois a menos. Eles tão com um a menos. E ele já vai voltar, então a gente vai demorar um pouquinho. Mas meu time tá bem mais forte que o dos caras. Aqui pelo placar, a gente vê que a gente matou bem mais. A gente tá dois níveis acima, em média. Então, ó. Tranquilão, mano. Já vamos dominar aqui a última torre. Dominando, ficando azul aqui. Já é um passo pro fim. Já é. Eu vou dar um gás até pra cá. Mas já começou a atirar no nexus dos caras. Aqui a gente tem a vida do nexus. Primeiro tem esse escudo, que regenera. E depois ele pega direto a vida, depois que o escudo cai. A gente vai chegar aqui exatamente pra ajudar a manter o domínio dessa bagaça. Mano, eu só tancando ali. Eu acho que eu já seguro o suficiente pra gente ganhar. 88, 85. Vamos matar o carinha aqui só pra ganhar experiência. É, mano. Já era boiada isso aqui, hein. Boiada, parça! Essa partida foi muito fácil. Foi uma boa partida para começar aí com a nossa aventura. Se vocês jogarem Hearthstone... Hearthstone, não. Heroes of the Storm, me avisem. Pois eu quero jogar com vocês. Inclusive, quando voltar a ter lives... Eu tô nessa etapa ainda de desenvolvimento do projeto. Tô falando em todos os vídeos. Mas quando as paradas... Quando as paradas estiverem todas redondinhas, né. Eu quero voltar com as lives. É o meu principal objetivo com todo esse projeto. Tá, agora já era. Já vamos aqui, já dar os hits finais aqui, ó. Tchau. Já peguei os últimos hits. E ganhamos a nossa primeira partida de Heroes of the Storm. Rumo às ranqueadas. Eu acho que eu vou pegar nível 10 agora. O que é bem impressionante já pra mim. Porque é difícil eu me afecionar tanto pra um jogo. Mas eu me afecionei por esse. Vocês precisam ter noção. O vídeo tem 16 minutos. A partida foi muito rápida. E é uma partida comum. Já tive partidas que duraram cerca de 25 minutos. E pra quem gosta... Pra quem sempre quis um álbum um pouco mais rápido e tal. Este é o caminho. Beleza, pessoal? É muito legal Heroes of the Storm. Eu tô jogando bastante. Eu tenho amigos que tão jogando. Eu quero trazer um montalvão. Eu quero montar um timinho pra gente jogar isso aqui juntos. Então eu tô procurando youtubers que gravem. Se você conhecer, faça indicações. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha dado pra entender mais ou menos. Foi muito frenético. Foi muita informação. Mas é um jogo realmente muito gostoso. Espero poder trazer mais vídeos dele para vocês. Beleza, pessoal? Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. É isso que me incentiva a continuar trazendo conteúdo diferente aqui pro canal. É isso que vai movimentar esse meu projeto novo. Eu queria agradecer vocês pelo apoio. Férias é no canal do Patife. Prepara a continência, senhor. Muito obrigado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!